Oi gente, tô aqui nos vídeos só pra avisar que eu sei que essa câmera ficou meio zoada no início Na verdade quando ela fica, minha cara inteira fica tipo toda zoada, tá ligado? Quando fica só a telinha, a grande no caso, vocês vão perceber aí no vídeo Fica bem zoado porque o que aconteceu foi que eu não gravei em HD Eu fui muito burro, eu não coloquei a opção de gravar em HD E isso não vai mais acontecer Então eu espero que vocês me perdoem porque foi a primeira vez que eu gravei alguma coisa relacionada a vlog, tá ligado? Tipo uma tag, sei lá como se chama isso Eu espero que vocês deixem o seu like para eu fazer mais vezes e da próxima vez Eu prometo que vai ser HD, eu prometo que vai ser uma qualidade muito melhor E é isso então, foi mal e bora pro vídeo Fala galera, hoje a gente tá aqui Não bate na mesa, cabeçudo Hoje a gente tá aqui no SoulFake Eu sou o primo do SoulFake E hoje a gente vai fazer Tente Não Rir Oi, eu sou o SoulFake, bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo E bom, o vídeo de hoje tá aqui pra trazer meu primo Fala aí Vai tomar no cu E a gente vai fazer um Tente Não Rir aqui Eu pedi lá no Twitter pra que vocês queriam que eu gravasse com ele E a maioria pediu Tente Não Rir E também tem a prima de fundo, cadê? Ali Então eu vou começar aqui Vai ter um balde cada um Pega esse Hum, 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 hum O cara tá pensando que é carnaval essa porra, mano É natal ainda, cara E aí Ai 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 Eu não rir nem por causa do vídeo Nem por causa da risada Ó É o seguinte Eu esqueci de falar Mas quem perder mais Vai ter que comer pimenta Tá Então agora a gente vai pra segunda Rodada aí Hum Ai o Chimbinha não para, mano Você perdeu a chave de casa Olha lá Ai Ai Eu tô tô molhando Ai 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 O que aconteceu? Eu não sei Ó Aconteceu uma bomba Eu molhei tudo peixe Ô Mano Tenta não rir, né? Ai Não pode avisar Não, molei tudo Molei tudo Olha a machinera Ai Misericórdia Chama minha mãe! Chama minha mãe! Chama minha mãe! Eu me dei! Sério? Chama minha mãe! Eu tô chorando! Chama minha mãe! Ô mano, tô curto pra tudo em cima do meu pincel. Aí me engasguei, eu vomitei. Eu vou morrer, eu vou morrer! Olha o que ele fez com o meu celular, ele molhou tudo. Tá tudo molhado, velho. Eu vomitei no balde. Um, 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 um! Um, 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 um! Pfff! Dois, três! Ai! Ai! O que que tá fazendo com o meu pincel? O que que eu vim fazer? Será que meu microfone tá funcionando? Alô, alô! Claro que tá! O microfone é bom, rapaz! Eu guspe, eu guspe, claro! Eu vou colocar... Galera, eu vou colocar o pano aqui em cima, porque senão vai dar bosta, peraí. Eu acho que é meu pano e eu acho que é meu teclado. Ai, merda! Ai! Ai! Ué! Ué! O cachorro escorregou! Ai, ai, eu to meia! Eu nem vi, mas o cachorro escorregou... 3, 2, 5 Mano, o cajú tava patinando Eu tô sem carro Meu cajú só parece que eu subjei Não, espera aí Vem perto aqui da câmera pra ver como tá vermelho Olha isso, velho Tá muito vermelho Tá 6 a 3 Se tu perder mais uma, tu vai ter que comer pimenta O que que deu? Quer mijar? Sim, a gente não acostumei a comida e eu vou dar de mijar Vai lá Mano, agora ele foi lá mijar Eu vou tentar fazer uma trollagem com ele Vou gravar do celular Então mano, como ninguém tá dando risada mais e ninguém mais quer se render E vamos comer nós dois a pimenta, pode ser? Não, vamos continuar Não, 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 vamos comer nós dois Pode ser? Tá, quem vai lá? Bom, vamos lá então, eu tô gravando aqui do celular também Eita porra Aqui tá a colher Não é muito grande Porque ele é pequeno também Tô colocando o dedo na frente toda hora Mas, bora lá Ó, dá pra ver agora ali Mostra aí, derruba Ali dá pra ver também Tá aqui me vou me estimar Meu nariz, eu encostei Tá pronto? Sim Quem vai se tomar primeiro? Eu? Você Aí depois já toma Tá, mas daí tu vai colocar menos pra mim, né louco? Não, essa daqui é a tua Porque essa daqui tem menos Eu vou colocar mais pra mim Vai, vai, vai logo Vai logo, vai logo Não tem, não tem Vai, vai acabar a bateria Vai rápido Primeiro turno Vai logo Calma, abaixa Tem que mostrar se você manda Ó Tá aqui ainda Vai, pode ir Vai logo Não consigo Vai Vai rápido Fabrício Não, não, não Tem que ficar aqui Tem que ficar aqui Hum, acho que alguém vai morrer Agora eu vou tomar a colher também E bora Nossa Mano, é muito forte Mano, ele saiu do quarto Que ele não tava aguentando, velho É muito, muito forte, sério Deixa o seu like aí se você gostou Inscreva no canal se você não conheceu o canal Se quiser mais vídeos como esse Comenta aqui embaixo É nóis Valeu, falou E fui